Galo, Galo Eu acho que não é só, é que o futebol é uma coisa que tem uma visibilidade muito grande. Mas, por exemplo, se você for substituído numa situação qualquer, você vai ficar encostadinho aqui, o cara outro, você vai ficar meio bravo. Depende de como é que você vai reagir. Como o futebol é uma coisa pública, de repente a reação é pública, o cara fica insatisfeito, como a maioria das pessoas que se substituíram, fica insatisfeita, mas ele não tem a visibilidade do que tem o futebol. Tem que ser profissional, saber que tem que colocar à disposição, tem que mostrar uma insatisfação dele de não se conformar com uma saída, com uma reserva. Você tem que procurar para não dizer, tem que ser profissional. O problema é a visibilidade do futebol, que tudo que se faz é muito comentado, muito visto. Então, mas qualquer segmento, você for substituído, você for chateado, ele me tirou, me substituiu, botou outro em repórter, o cara ia para a Copa do Mundo, estava na programação de uma Copa do Mundo e eles sacaram você e botaram o outro aí. Fica bravo, nossa senhora, me tiraram dessa aqui. Então, acho que isso tudo é muito normal. Agora, a visibilidade do futebol é que o cara reclama e fica todo mundo procurando aquilo ali. Eu acho que o cara tem que saber que é profissional, tem que estar à disposição, tem que estar à direita de produção. A disposição do elenco, do treinador e eu acho que ninguém deve ficar satisfeito para a reserva da competição. Depende da maneira como é que você boxe tudo para fora, aí fica complicado. André, você vende uma vitória e tem a boa notícia de três jogadores que já estão liberados. Você pretende aproveitar, você faz mudança para esse jogo do domingo? Não, eu voltei agora, a possibilidade deles agora, eu conversei com o Leandro, e o Leandro falou que tá sentindo um pouquinho ainda, porque eu fiz uma pergunta com ele aqui, mas nós estamos com problemas ali, nós estamos diminuindo. Então, de repente, ele vai viajar, como vão ter o IPA, vamos ver. E o momento também que eu não conversei, só conversei com o Leandro e o Leandro. Vou começar a pedir lá dentro agora e saber se eles vão poder viajar para o Leandro que está à disposição, através do treinamento que nós fizemos. Eu acho que começa a levantar a favor, né? Os caras que puder sair lá de banda aqui, todo aquele apartamento de dentro, começam a levantar a favor, né? Mas não tá bom. Como em poucas vezes, Vadelê, você tem a exceção do Rafael Cruz, você tem a possibilidade de repetir uma escalação, né? Até nessa linha, você pretende manter? É, bom, a ideia é manter a linha de iniciar o jogo contra o Goiás. Agora vamos ver se uma ou outra pontual. Mas é bem provado que eu faça no local mudança, se for necessário, com o Rafael Cruz. Talvez não viagem, porque eu tô com o Leandro bastante achado, né? Então, eu lembro que é o dinheiro do Marcelo normal. Uma ou outra que eu possa fazer em função de observação do time de São Paulo. Eu falei, olha, Leide, é um vitório boa em Goiás, mas a ocupação do time é meio complicado, não vou pra nada. Você lembrava que em São Paulo, depois de quarta fase, depois que continuou, continuou, o sul-americano. Como é que vai ser lindado isso aí, essa pressão até o fim do ano? Eu conversei sobre isso com os jogadores hoje. Nós ganhamos, ficou todo mundo contente, mas se terminasse a competição hoje, o Atlético estava rebaixado. Essa é uma realidade, porque nós temos que sair dessa realidade. O jogo contra São Paulo é mais uma decisão. Só que nós vamos fora de casa e agora podemos, de repente, conquistar um resultado dentro de casa e você fica saindo fora um pouco mais confortável. Todos os jogos pra nós agora são jogos decisivos. e uma vitória de domingo, ela é fundamental e convocar o torcedor, através do torcedor ingresso e saber a importância do torcedor para o Atlético, mais o Atlético com a minha área Mineirão. Porque nós estamos jogando, praticamente, fora de casa, todos os jogos. Sempre é um campo mais neutro. A verdade é que a nossa competição toda lá vai ter que um campo mais neutro. Então é importante o torcedor ir mesmo, como já contou todos os ingressos, e salientar que falta sempre o futebol, quanto a visibilidade do que o cara reclamou, que se fosse um tiro ao Louco Abreu. O futebol é uma visibilidade muito grande. E o político não cansa de tirar proveito do futebol. Certo, essa é a grande... É o promotor público que vai tirar proveito, ele cansa isso, ele cansa o caramba de justiça, ele vai ali, é o prefeito de não sei o que, é o político daqui. Eu não entendo como é que pode trair e patir, mas para não liberarem o estádio, para mais pessoas poderem assistir os jogos. O Atlético precisa do torcedor dentro do campo. É boa vontade política, não existe. O prefeito com o coronel do Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, não consegue liberar esses acatempos ali, e a gente vai lá jogar e vê que tem segurança, tem como fazer. Em outros lugares, a gente vê que é liberado até em condições diferentes daquelas que o empatidão oferece para o jogo de futebol potente. Ele também é liberado. E lá, a política não está deixando liberar mais para os jogadores. Por isso, pela logística, claro, pela logística, está mais próximo. Mas, cara, que não explica... Ele está caindo, porra, não foi com você, Cacete? Vê se descobre esse grana-mãe que eu estou aqui, eu vou ouvir por aqui. Então, por isso que... Boa vontade política de ensino, os caras vão... Nós estamos aí indo para Sete Lagoas, e o irmão nosso acaba lá, porque é mais próximo, e aumentou a capacidade do estado lá. E nós temos que, voltando à pergunta, ganhar os jogos e saber de que o atlético poder ficar numa posição confortável, aquele que eu falei com você da vida anterior. De repente, tem alguma coisa bonita para nós mesmo. Então, vamos olhar a coisa bonita. Nós temos que ir muito certinho agora que é decisivo para nós, porque no outubro começa a Sul-Americana. Se nós conseguimos avançar bastante nesse campeonato brasileiro, com algumas vitórias seguidas, e uma pessoa mais boa, podemos, de repente, noites jogos, pensar numa liga da 2, que é através da Sul-Americana. Então, a gente tem que começar a pensar em contrabolismo. E a volta dos jogadores agora, no departamento médico também, que você está com o elenco mais à sua disposição. Começa a ver, assim, um caminho um pouco diferente. Sabe o que acontece? Nós estamos trabalhando muito. O pessoal fala... Algumas pessoas começam a falar bastante bobagem. E eles não vêm aqui. Vocês são testemunhas. Vocês vêm todos os dias aqui e veem o quanto nós nos dedicamos e trabalhamos para poder fazer a coisa caminhar. Mas, às vezes, tem coisas que podem dar a sua possibilidade daquilo que você pode fazer. E eu continuo achando que as lesões, as coisas que aconteceram, prejudicou bastante a nossa equipe. Mas faz parte. E você viver num ambiente alegre é muito melhor do que viver num ambiente triste de derrota. Você imagina só. Jogamos contra o Goiás fora. Uma derrota lá para o Goiás. Estaremos com 14 pontos. E o Grêmio com 19, 5 pontos de diferença do primeiro time de ficar lá na frente. Como é que seria uma entrevista hoje? Como é que seria uma situação hoje? Então, a vitória... Ela te dá um pouco mais de tranquilidade. Te dá alegria. E os jogadores estão querendo. Eu sinto isso que eles estão querendo. Agora, algumas correções precisam ser feitas. Eu não vou. Eu gostaria que você falasse do desempenho do Globino. Um jogador que estava um pouco travado antes. E ele jogou muito travado feito pelo Piret. E também do que joga. É um garoto de 28 anos. Que acabou entrando no time. É uma situação difícil. E está mantendo uma regularidade. Não foi uma coisa que foi feita certa pela necessidade. Foi pela necessidade. Mas também o conhecimento. Ele fez alguns jogos plenos aqui. Nós pedimos para... Ficamos sem o Leandro. Nós pedimos para ele vir para cá. Para a gente analisar o moleque. E também... A pré-temporada que ele jogou alguns jogos. Nós tivemos algumas informações. Ele é um menino de 28 anos. Que mostrou seriedade. Mostrou que não tem medo de jogo. Estudou no Maracanã. Qualquer jogador no Maracanã. Começa a ver aquele jogador para cima assim. Que é muito bonito. Ele não entrou e jogou. Então eu vejo isso com... Legal. E o Obina. Então nós sabemos da falta que o Obina faz. E dentro do evento. Só como jogador. Dentro do elenco. Ele irradia. Ele passa muita alegria. Ele deixa o ambiente muito leve. Muito solto. Então foi fundamental a presença. E o Fulé. Que é um profissional de ótimo nível. O Obina nos deu contra o Flamengo. Não sei se foi contra o Flamengo. Quando eu levei ele. Ele até ficou um pouco chateado. Porque ele queria contra o Flamengo. Mas é importante ele fazer um trabalho um pouco mais forte. Para poder recuperar o melhor. Então é que ele recuperou o melhor. E pôde jogar. Poder ir em jogo antes. Beleza. Flamengo. Você considera um exagero por parte do torcedor. Que por exemplo. Fica tentando controlar a vida do jogador fora de campo. Lá na Europa. Você tem o Real Madrid. Acontece também. Lá na imprensa também. Tem a imprensa rosa lá. Aquela que. Eles falam imprensa rosa. Aquela que. Dá um dinheirinho com o pessoal numa boate. Com um celularzinho. Tirar foto. Manda uma mulherzinha para ficar com o cara. Para tirar foto com o cara. Isso lá também existe. É normal. O que eu acho é o seguinte. As pessoas. Quando você está num momento muito complicado. Tudo isso. Ganha a tona. Ah. Botou. Tem filha para seguir jogador. Ah. O cara estava na balada. O cara aqui não sei o que. Aí. Quando você está ganhando. Os caras vão na balada. Os caras vão fazer isso. Ou aquilo. Mas não se fala nada porque está ganhando. E está tudo muito legal. Aí. O torcedor fala. Pô. Encontrou o cara lá na balada. Ô. Meu camarada. Que beleza. Porra. Me dá uma autógrafa aqui. Vamos dançar um pouquinho. O que é legal. Porque está ganhando. Então o caminho é junto. Com as vitórias. E com pouco tempo assim. Que a gente tem experiência. Já vi muitas vezes falar sobre isso. E eu concentro mais que os caras tomates. Meu camarada. Certo. Eu vou viajar. Eu viajo dois dias antes. Quando eu volto. Quando eu volto. Quando eu volto. Na tarde. Esses quintadinhos que nós chegamos aqui. Passamos mais tempo. Na concentração. E viajando. Do que em casa. Então. É complicado. Isso aí. É. Minha maneira de trabalhar. Faço isso. Como estratégia minha. Para recuperar o jogador. Fazer uma recuperação. Melhor. E os caras são jovens. Os jovens vão. A balada. Eu digo. É o seguinte. É. É uma troca. O torcedor. O torcedor criou o site aí. O negócio que eu disse. Eu não sei lá o que que é. O camarada vai jogar no domingo. O cara tem que estar na sexta-feira na balada. Se estiver liberado. Ele pode estar no jantar. Tomou um riozinho. Bateu um papo. É normal isso aí. Agora encontrou o cara. Cinco horas da manhã. O torcedor também tem que falar. O meu camarada. Vai para casa. Que não é seu lugar de estar aqui. Nessa hora aqui. Isso aí. Procede. É certo. Agora virar uma perseguição. Por causa da vitória. Da derrota. E aí. O cara tem. O jogador tem que saber. Que ele é responsável. Ele não pode estar em um local. Inadequado. Ou fazer. Ou ter um comportamento. Não profissional. Independente. Dos ordens de arrebatamento. Ou conquista de campeonato. Ele tem que ter responsabilidade. De não estar ali naquele momento. Eu acho que é bom por aí. Desde a chegada do Mendes. Você ainda não teve. Todos os seus jogadores. Do meio de campo. De uma talvez. Eu queria saber. Se você já tem um plano. Tático. Na sua cabeça. Quando todo mundo puder jogar. Tem. Eu tenho um time na minha cabeça. Só mais uma. Mais uma dúvida. É. Seria os quatro lá atrás. Mais um. Um alimento de três. Diego. Então o time é todo liberado. Você vai saber. Mas só para você dar uma luz ali. Não. Mas para que você quer saber agora. Se não vai poder que eu. É o jogo. Mas eu tenho um time que vai jogar domingo. Esse vai ser importante. O que vai jogar lá na frente. Não vai adiantar nada agora. Meu camarada. Não. Claro. Pode perguntar a vontade. Sem problema nenhum. Fica enganado não. Parece que eu fico mais ruim. Não. É. Vanderlei. Você falou. Ele teve essa conversa com provadores. Falando. Ah. Legal. Esse ano. Só que não há uma razão de rebaixamento. Você emagreceu? Claro. Obrigado. É. E o Atlético. Ele pode. Tem a festa de terminar o turno. Fora o rebaixamento. É. Já vai entrar em troco. Sabendo inclusive. Se vai acontecer ou não. Dependendo do jogo de sábado. Vai cantar o congredo. Eu vou abordar isso com provadores. Acho que uma brincadeira. De repente. A gente tem que ser mais simpático. Mais bonitinho. Eu acho. A voz é equivocadora. De que. De repente. O que aconteceu no Palmeiras. No Botafogo. E. Grêmio. É. Quando pegamos. Uma vitória dentro de São Paulo. Já saí. Não está dando desabaixamento. Mas se não sair. O Grêmio ganhar. Nós temos que ganhar. Porque. Se nós pegarmos. Parece que o Cruzeiro do ano passado. É. Quando teve o meu fim. Tinha vinte e dois pontos. Me parece. Eu não tenho certeza. E conseguiu classificar. Para a Libertadores. O Flamengo. Que bateu campeão. Estava na décima segunda. Eu não sei. Qual a posição. Que o Flamengo dada. O São Paulo. Que foi tricampeão. Conviveu com as ondas. Basicamente. Me parece. Cinco ou seis rodadas. Dentro da competição. E quando começou. O retorno. Estava dez pontos. Estava dez ou onze pontos. Ele ganha onze jogos seguintes. Vai ter campeão. Então. Tem muitas coisas. Um campeonato. Três pontos. Que pode acontecer. Nós temos que ganhar. Quatro jogos seguintes. Quatro jogos seguintes. Você olha um panorama diferente. Aí você vê número de vitórias. Você vê a pontuação. Você vai projeção de tabela. Então nós temos que ganhar quatro jogos seguintes. Na campanha do brasileiro. A torcida tem feito muitas críticas. Em relação a questão do planejamento. Nós realizamos uma enquete. Onde mais de quinze mil pessoas. Responderam essa enquete. Ao sair de uniformar. Que sessenta e dois por cento. Dos torcedores. Estão com você. E acreditam no seu planejamento. Isso te surpreende. Em virtude de tudo ter sido colocado. Porque aqueles que fazem mais barulho. Nem sempre convivem. Nem acompanham o futebol. Como deveriam. Então esse resultado. Sessenta e dois por cento. Junto com você. No planejamento. Que for vende. Não. Eu não supreende. Porque eu ando no meio da rua. Né. Eu falo. Ando quando eu perco. Porque eu tenho vergonha. Quando eu pegar minha mulher. Pra sair. Pra jantar. Nossa senhora. O cara fica chateado. Eu não gosto. Eu não gosto de sair. É aquele que o rapaz me perguntou. Esse negócio de tristeza. Imagina se eu vou perder um jogo. E vou. Um jogador. Eu falava uma balada. Pai Deus. Eu vou balada. Ele tá. Eu tenho que tomar um cascudo mesmo. Vai embora pra casa da automática. Ele tá. Nós vamos nos completar. Então eu. Eu perco. Zolotou. Minha mulher chegou. Zolotou. Quando eu pegava o Palmeiras. Minha esposa veio pra cá. Aí ela ligou. Cheguei aqui. Vamos jantar. Aí eu falei. Pega um jantarzinho aqui pra gente. Aqui no hotel. Que fica melhor. Que fica a sair. Eu. Mas eu não me lembro. O pessoal fala assim. Olha. Nós confiamos. O pessoal encontra aqui. Comprei. Então. É. Mas 62% de acreditar. Porque nós ficamos trabalhando em cima do planejamento. O planejamento nosso era esse. Só que nós não imaginávamos que aconteceria tantas coisas. Olha. Nós contratamos tantos jogadores. Por que? Nós imaginávamos que poderíamos perder os jogadores. Só não entender problema com os jogadores. Contatamos tantos jogadores de meio tempo. Imaginávamos que poderíamos perder os jogadores. Mas nós perdemos tantos jogadores. Eu lembro. Tantos jogadores importantes. Então. Por exemplo. Eu nunca consegui ter o Mendes em forma. Eu nunca consegui. Eu não consegui ter o Daniel Carvalho em forma. Eu não consegui ter o Bina em forma. Perdi dois laterais. Eu tinha que botar a mão. É. É. Pegar o moleque dos juniores. É. O Diego Sona chegou. Eu não consegui colocar o Diego. É. Para treinar. Só tinha que colocar ele para jogar. Ele jogador. Precisa de treinar. Ter um lasco de piso. Para depois começar a encorpar. Foi necessário colocar ele de imediato. Ah. O cartão maravilhoso que ele tomou. Talvez tenha sido um momento bom. Da gente poder pegar o meu jogador. A gente vai ter que ter aquilo. Dar umas porradas meio doida. Para poder. Agora se está bem. Pode começar a fazer. Então. Isso. Eu tenho muitas coisas. Estou contado de perder um. O outro. Mas não tanto jogador. Ao mesmo tempo. E teve a diferença. Sim. Avemo de diferença. Mas isso é uma coisa nossa. Eu tô jogando atleta que sabe que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com o cerealário. Existe um planejamento. Para fazer o Atlético campeão. Quando você ficar para o atleta. Um especialista bota a cara para fora. E começa a cara a falar. Ela está mal fisicamente. O Neto Verola está mal fisicamente. Então. Espera aí. Não tem nada de mal fisicamente. Agora tem um problema que nós estamos detectando aqui. porque nós não tínhamos o histórico de Neto Berola. Nós não tínhamos o Neto Berola. Agora nós estamos conhecendo o Neto Berola, saber o que ele pode ter fisicamente e a lesão que ele apresenta, que não é uma lesão, o cara começa a ter câmbio com 10 minutos. O cara que tem um problema físico, consegue ter aquela jogada que ele fez? E nem a coletão física nem deixar. Só que ele parou lá e já botou a mão na pontuaia e já pediu antes daquilo ali, e eu já encostei nele e falei, o rapaz está preso? Não, dá um pouquinho, dá um pouquinho. Então, nós estamos fazendo uma bateria de 10 anos, o Rodrigo Plasmar, o Cláudio, a Patrícia, o próprio Tiret, estão aí buscando e pesquisando. É muito importante o torcedor entender o que nós estamos, preocupado, muito preocupado, porque me incomoda para aqueles que pensam, assim, o Luxemburgo acha que só vai ganhar ano que vem? Eu vou ganhar ano que vem, mas eu posso ganhar esse ano. Por isso que eu falo, a Sul-Americana é um grande objetivo meu, meu pessoal, que eu tenho por nós, que é o Atlético. Sair dessa confusão no Brasileiro, direcionar para a Sul-Americana, e eu vou fazer o Atlético campeão, porque eu não estou pessimista, os motivos são de planejamento. Quando você começa a confusão, os pessimistas começam a dar porrada em você, achando que não vai dar, por causa disso, eu tenho que ter a oportunidade de saber que isso faz parte da minha função como técnico. Você vê as críticas, entender que as pessoas que começam a botar a cara para fora são pessoas leigas que trabalham no meio do futebol, mas que não conhecem a essência do futebol. A análise do futebol, o dia a dia, o resultado de zona de rebaixamento, a derrota de um jogo, e eu sei que isso tudo faz parte, e não me incomoda. Rebato, não rebato, passo aquilo que tiver que fazer, normalmente. Então, eu sei o que nós estamos fazendo aqui, o Calil sabe o que nós estamos fazendo aqui. Eu não vou brincar com o Atlético, com as pessoas, a Luxemburgo está falando que vai dar ano que vem, que está só apresentando para o ano que vem, que ficar confortável. Estou cacete, estou muito preocupado, porque o Atlético não era para estar nesse lugar que está, está certo? Quero sair dessa zona incômoda o mais rápido possível, para poder respirar e dimensionar para a luta americana com muita força para ganhar. Esse é o meu planejamento, e foi para isso que eu fui contratado no Atlético, e vai ser isso que vai acontecer. Eu não saio para, ah, mas é possível que tira a zona técnico do Atlético. Claro que o torcedor, se o Atlético continuar perdendo, perdendo, vai chegar ali aqui, porra, está tudo errado, é normal isso aqui. Mas eu tenho compromisso com o Atlético de fazer o Atlético campeão. Eu vou fazer o Atlético campeão. Eu me predispus a isso, profissionalmente. Eu não preciso mais de busca, de busca, de busca, daquilo atlético, mas daquilo que eu quero profissionalmente para poder desenvolver. Que é a condição de poder objetivar a conquista de campeonato num clube que não ganha campeonato há muito tempo. E eu acho que isso é uma grande proposta profissional. Então, com todo o respeito a São Paulo, a Flamengo, a Corinthians, a outros clubes, está certo? Esse momento é meu no Atlético. É isso que eu quero viver no Atlético. Eu não faço outra coisa que não seja respirar o Atlético todos os dias, todos os dias, de manhã até de madrugada, que eu vou dormir sempre muito tarde, ver minhas jovens, se não tem que, respirar isso aqui 24 horas por dia, que é o que cada dia eu tenho que fazer. Estou sendo com a gente só mais uma pergunta. Em todo o seu trajeiro, é vitoriosa por si. Se o seu currículo fala por si. Você considera que no Atlético é o maior gerenciamento de conflitos ou já houve algo parecido? Em virtude que você colocou que não conseguiu colocar os jogadores X em condição, acontece isso aqui. Não, não é modo... Não, pelo contrário. Eu estou no futebol há muitos anos. Muitos anos mesmo, né? O Atlético, de todos que eu trabalhei, de todos que eu trabalhei, como clube. Você trabalha Palmeiras, Parmalat, Turistas, Vic Drios, de Excel, e Pondeiro, né? Como clube. Eu e Calil, o presidente, que é o responsável pela diretoria, é o melhor clube que eu tive até hoje para trabalhar. Na condição de trabalho. Não tem conflito. Nós discutimos os nossos problemas com inteligência. O conflito é quando você começa a gerar desconfiança. Nós não temos desconfiança do planejamento. Nós tentamos, todos nós trabalhamos, montamos aqui em cima no planejamento aquilo que nós objetivamos. É certo? E o Atlético me oferece, como profissional, todas as possibilidades que o profissional quer. Eu não sinto o Atlético como um desafio. O Atlético não me desafiou a nada. O Atlético me está me criando a possibilidade de mais uma grande conquista através da sua estrutura. O que aconteceu não foi conflito. foram circunstâncias que eu não esperava que acontecessem tantos jogadores para o Mendes. Eu contratei o Mendes no domínio, o Tati Moral, pode saber quando eu contratei. Não me engano quando eu contratei o Mendes. Três meses ou quatro meses antes. Só que ele jogou um jogo lá e com uma lesão. E os caras colocaram ele com um problema para jogar. Agravou a lesão. O que nós fizemos, ele veio aqui, fez todos os exames, ele chegou maçucado. Então, temos que recuperar o Mendes. Aí veio o Daniel Tava. Então, foram coisas que aconteceram e que preferiu ir muito no resultado. Mas era para estar sim? Não. Poderíamos estar em uma situação melhor. Por isso que as atitudes estão tomadas em função de observação. O pessoal, o Chambul tirou o Tardelli porque o Tardelli isso, aquilo, eu tirei tecnicamente. Eu entendi que era o momento dele dar um tempo e olha aqui, eu preciso de você, o Tardelli, que eu conheço, que faz gol, que bota a bola para dentro. Então, uma decisão técnica. O Diego, estou dizendo, estou técnico, tem que olhar para tudo o que está acontecendo e ser pontual nas decisões que ele tomou. Para aquele jogo contra o Goiás, ele é pontual. Vou fazer aquilo que tem que ser feito nesse momento e reagrupar a situação. Então, eu estou muito feliz que estou no primeiro ponto. Estou muito feliz, minha família está muito feliz de estar aqui em Minas. Está certo? E eu sinto, está certo, que esse momento é um momento de muita dificuldade de ficar me deixando desconfortável porque eu nunca convivei com esse negócio durante o tempo assim, desvando de ir abaixo da mão, muito desconfortável, mas consigo olhar para frente e ver assim, olha aqui, esse cara na frente foi um horizonte muito bonito. Foi esse horizonte que eu vou buscar, não tenho dúvida nenhuma. É dentro de mim. Eu nasci pobre, muito pobre. Eu dividi a miséria. Minha família vive muito bem. Então, vencer a vida é a maior dificuldade que o ser humano tem. venceu o jogo de futebol, isso é mole nessa questão. Ô, Lucien, o Leandro, o Leandro foi liberado e você já pode contar com ele. Mas o Heron, ele atendeu as suas expectativas nessas batidas? do Leandro, meu menino de oito anos de entrar no sufoco que ele entrou, né, patrulha chegando próximo ali, né, ele ficou bem, jogou, teve personalidade, foi pra frente, foi evidente praticamente, jogou contra o Goiás, eu falei, meu filho, vamos explorar muito você aqui, não vai pro apoio não, fica só na marcação, ele ficou só na marcação, ficou só na marcação, foi muito legal, ele atendeu bem.